A Operação Roleta Russa do Ibama fiscalizou 228 criadouros de aves silvestres espalhados pelo país. 122 estavam em situação irregular e 107 foram autuados, no total de multas de 1 milhão e meio de reais. Entre as principais irregularidades, foram encontrados animais sem anilha, sem registro, alçapões e anilhas falsificadas, indícios de que a maioria das aves apreendidas é produto de tráfico de animais silvestres. O Ibama lembra que a fiscalização vai continuar de forma intensa. Nós vamos continuar fiscalizando torneios, vamos continuar fiscalizando pessoas específicas, que a gente verificar que no sistema está ou está cometendo ou poderia ter indício de cometer alguma fraude. E além disso, o principal, essa operação busca subsidiar uma tomada de decisão, porque a gente precisa verificar uma alteração no ordenamento dessa categoria, se a gente quiser, de uma forma generalizada, impedir que ela continue se valendo da premissa dela para realizar o tráfico de animais silvestres. Obrigado. Obrigado.